Olá, seja bem-vindo, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e trabalho na área integrativa. O que quer dizer a área integrativa? Bem, como profissional de saúde, especificamente da área de nutrição, é muito comum as pessoas entrarem em contato comigo dizendo, ah, eu quero melhorar minha saúde, quero melhorar minha qualidade de vida e quando as pessoas fazem isso, falam isso, geralmente elas dizem, eu quero emagrecer ou eu quero cuidar do meu peso, da minha composição corporal. Então, as pessoas acabam pensando muito em qualidade de vida em saúde, como controle do peso ou como fazer uma dieta, seguir um cardápio específico, fazer atividade física. Mas, na verdade, existem oito dimensões da saúde, oito dimensões do bem-estar. E se cuidamos só do nosso peso, podemos ficar ainda assim doentes porque não estamos cuidando da nossa saúde de forma integral. Se fazemos atividade física, mas fumamos, ainda assim podemos ficar doentes. Se temos um corpo lindo, mas não temos conexões importantes com pessoas, não temos amigos, não temos um bom relacionamento com nossa família, ainda assim podemos ficar doentes porque a saúde mental também faz parte de todo esse conjunto aí que a gente chama de bem-estar. Então, quais são as oito dimensões que precisamos cuidar para estarmos verdadeiramente bem? Então, existe bem-estar físico, intelectual, emocional, social, espiritual, profissional, financeira, ambiental e todas essas dimensões são interdependentes. Ou seja, se negligenciamos uma área, depois essa área pode fazer com que eu perca a saúde lá na frente. Por exemplo, se eu negligencio a área financeira, não contribuo para a previdência social, não me preparo para a minha aposentadoria, fazendo, sei lá, algum tipo de investimento. Então, lá na frente, quando eu precisar de um acesso à saúde específico, se eu não me preparei, eu não vou ter acesso aos melhores médicos, aos melhores cuidados, pode ser que eu não tenha acesso aos melhores tratamentos, ou não tenha acesso a um local seguro para fazer atividade física, e com isso minha saúde física, por exemplo, pode piorar. É claro, cada pessoa vai dar um pouco mais de atenção a uma área do que outra. Então, a harmonia entre as áreas, na verdade, ela também varia de acordo com os valores de cada um. Então, se eu valorizo muito a minha vida familiar e não dou atenção a isso, eu vou acabar adoecendo. Uma outra pessoa que não valoriza isso e valoriza a outra área, ela vai precisar dar mais atenção para essa outra área que ela valoriza, porque se ela der atenção à mesma área que, para mim, é importante, pode ser que, para ela, ela entre em desarmonia. Agora, mesmo sabendo o que é importante para nós, cuidar da própria saúde, considerando que existem tantas dimensões da saúde e do bem-estar, pode ser um desafio. Tantas pessoas sabem que é ruim fumar e continuam fumando, que deveriam consumir mais frutas e não comem tanto, que deveriam fazer atividade física e não fazem. Então, na verdade, existem dois componentes muito importantes para que as pessoas adotem comportamentos saudáveis. Um é a autorregulação e o outro são os próprios hábitos da pessoa. A autorregulação é a nossa capacidade de regularmos os nossos comportamentos e controlarmos também determinados impulsos. Então, por exemplo, você pode ter vontade de transar com uma pessoa sem camisinha, mas você sabe que isso não é legal, porque você pode pegar uma doença ou você pode passar uma doença. Então, apesar daquele impulso, daquela quantidade de hormônios que você produziu e do impulso de ter uma relação sexual com alguém que não é um parceiro fixo, sem o uso do preservativo, não é interessante para a sua saúde nem para a outra pessoa. Então, a autorregulação, ela te permite agir de uma forma que favoreça a sua saúde a longo prazo e não é só apenas a sua saúde de hoje. Nossa, eu vou ficar tão feliz, isso é importante para a minha saúde mental. Se eu sair com essa pessoa, tudo bem. Mas e a longo prazo? Como é que isso fica? A mesma coisa em relação à alimentação. Nossa, comer chocolate é tão bom, mas se eu ficar comendo todos os dias, será que isso vai ser bom lá na frente? Se eu amo pizza, mas eu fico comendo todos os dias, será que isso vai ser bom daqui a alguns anos? E a gente sabe que não. Então, a autorregulação, ela vai fazer parte do nosso esquema mental para que a gente possa tomar melhores decisões. Entender é muito fácil. O problema é a gente fazer, porque o tempo todo está pensando, examinando o que é melhor, o que é pior. Na verdade, recruta muita energia, faz com que a gente gaste muita energia mental. E a gente se cansa, a gente estafa. Então, chega uma hora que algumas pessoas jogam tudo para cima. Por isso que é importante a rotina, o desenvolvimento de hábitos. Porque se você desenvolve hábitos, você não gasta tanta energia. Então, uma coisa é eu não ter o hábito de comer fruta e ficar o tempo todo tendo que, nossa, eu deveria ter comido fruta, nossa, eu deveria ter comprado fruta, nossa, eu deveria ter feito uma sala de frutas, nossa. Isso vai te gastar uma quantidade de energia enorme. Agora, a pessoa que já tem o hábito, ela come a fruta sem gastar energia. É como escovar os dentes. Você já fez isso tantas vezes na vida que hoje você faz sem nem pensar. Você simplesmente vai ao banheiro, já automático, já escova os dentes. Não precisou nem gastar nenhum tempo. Será que eu deveria escovar os dentes? Será que eu não deveria? Será que eu deveria dormir sem escovar os dentes? Não existe isso. Você já desenvolveu esse tipo de hábito. Então, o que acontece? Se você ainda não tem o hábito de comer fruta, tudo bem. Você vai, no início, gastar mais energia até que você desenvolva o hábito. E é por isso também que é importante não mudar muita coisa de uma vez. Para a maioria das pessoas isso não funciona. Eu vou revolucionar minha vida agora de um dia para o outro do zero. E aí eu vou comer fruta e eu também não comia verdura e eu vou comer verdura e eu também não fazer atividade física e eu vou fazer atividade física e eu vou parar de fumar e eu vou parar de beber e eu vou terminar com o meu namorado abusivo. E aí a pessoa faz tudo ao mesmo tempo e ela não dá conta às vezes. Então, escolhe uma coisa. O que é mais importante agora? O que está impactando mais a sua saúde para você trabalhar nesse aspecto agora? E aí quando esse for resolvido ou quando você conseguir realmente transformar aquilo que você precisava em um hábito aí você passa para o outro porque esse deixou de ser um problema. Agora, se você se conhece melhor você consegue também mudar os hábitos com maior facilidade. Então, por exemplo, existem pessoas que são matutinas existem pessoas que são mais vespertinas algumas pessoas que acordam bem cedo e se sentem ótimas com isso e outras pessoas que vão se sentir muito melhor se acordar um pouquinho mais tarde. Então, se você é dessas pessoas que 5, 6 horas da manhã acorda sem problema nenhum então inserir, por exemplo, o hábito de caminhar cedo fazer atividade física cedo de repente seja ótimo para você. Para outra pessoa não, de repente para outra pessoa seria mais interessante fazer essa atividade física na hora do almoço ou no finalzinho da tarde. Então, você se conhecendo bem você também consegue implementar rotinas que são muito mais viáveis de você seguir a longo prazo. Então, se você vai começar agora a comer fruta tudo bem, você vai ter que gastar tempo vai ter que definir uma estratégia pensar que dia eu vou comprar a fruta então domingo eu vou comprar fruta para a semana toda eu já vou deixar tudo lavadinho porcionadinho para levar para o trabalho ou para a escola e aí eu vou repetir isso por 66 dias então eu compro, levo essa semana no outro domingo eu compro de novo deixo tudo lavadinho, levo mais uma semana no outro domingo faço isso e aí eu vou repetindo por 66 dias depois de 66 dias aí sim, em geral o hábito já está instalado e fica muito mais fácil continuar mesmo sem precisar pensar já ficou automático aquilo ali a mesma coisa vale para atividade física no início eu tenho que pensar ai meu Deus eu tenho que botar a roupa na mochila eu tenho que pegar o tênis eu tenho que chegar até tal hora na academia senão eu não vou conseguir malhar então isso leva um tempo para se estabelecer de novo, se você fizer a sua rotina programar fizer uma estratégia que tenha a ver com seus valores com as suas rotinas com seu ritmo circadiano muito mais fácil de daqui a 66 dias essa parte também já está relativamente solucionada e aí sim você passa por um terceiro hábito é claro, o bem-estar é dinâmico talvez uma pessoa jovem valorize coisas e ela vai envelhecendo e ao longo do processo dela ela era solteira aí casou então o que ela considera hoje mais importante pode ser diferente e aí ela teve filhos o que ela considera mais importante passa a ser diferente também e aí os filhos cresceram saíram de casa o que ela passa a considerar importante pode ser diferente e aí ela se aposenta e aí por exemplo pode ser que fosse uma pessoa que na juventude achasse muito importante a questão estética e para ela era muito importante aquilo ali e depois que teve filhos passou a ser muito importante a questão financeira e depois que aposentou passou a ser muito mais importante a questão espiritual então nós vamos mudando e o bem-estar também é um processo dinâmico por isso é importante a gente ir fazendo reavaliações de quem nós somos o que nós queremos e o que faz sentido a cada momento agora eu vou ler para você o que está dentro de cada dimensão do bem-estar porque isso pode te ajudar a avaliar o que de repente está faltando na sua vida para você se sentir bem de verdade então a primeira das oito dimensões do bem-estar é a dimensão física e aqui dentro temos cuidar do corpo manter a saúde tanto agora quanto no futuro dentro da dimensão intelectual crescer de maneira adequada mantendo a curiosidade sobre tudo valorizando a aprendizagem ao longo da vida e respondendo positivamente aos desafios intelectuais dentro da dimensão emocional compreender e respeitar os sentimentos valores atitudes apreciar os sentimentos das outras pessoas aprender a gerenciar as próprias emoções e sentir-se positivo e entusiasmado pela vida dentro da dimensão social manter relacionamentos saudáveis desfrutar de estar com os outros desenvolver amizades e relações íntimas e cuidar dos outros assim como deixar que os outros cuidem de você dentro da dimensão social ainda existe um componente sobre a sua contribuição para a comunidade já na dimensão espiritual é importante encontrar um propósito valores significado na sua vida dentro ou fora de uma religião organizada e participar de atividades que levem em conta as suas crenças e os seus valores dentro da dimensão vocacional preparar e participar de trabalhos que ofereçam satisfação pessoal e enriquecimento da sua vida e que também sejam consistentes com seus valores objetivos e estilos de vida e contribuir com seus talentos habilidades e trabalhos na dimensão financeira para aprender a gerenciar os seus recursos tomar decisões sobre investimentos financeiros estabelecer metas realistas e preparar-se para emergências ou necessidades de curto e longo prazo dentro da dimensão ambiental compreender como seu ambiente afeta a sua saúde e o seu bem-estar e demonstrar compromisso com um planeta saudável para pensar nisso tudo você pode simplesmente anotar em um caderninho como está o seu bem-estar em cada uma dessas oito áreas ou então usar a roda da vida esse instrumento em que você vai avaliar com uma nota de 1 a 10 1 sendo a pior nota e 10 a melhor nota ou seu maior grau de satisfação em cada área para que você possa ver se existe algo que você possa melhorar se existe alguma área que você precisa dedicar-se mais para que você sinta-se realmente bem eu vou deixar um documento em pdf um link para um documento em pdf para a roda da vida com essas oito dimensões para que você possa fazer a análise de como anda então o seu bem-estar em pdf se inscreva em pdf